Amigos que acompanham aqui o canal, tudo bem? Hoje eu quero falar pra vocês sobre o ZenBook 14 na cor prata. Cara, essa é uma cor bem bonita, é um prata metálico. Pra quem gosta dessa tonalidade de cor, essa é uma máquina muito show de bola pra ambiente profissional de trabalho e também pra ambiente de criação. Eu vou aproveitar pra deixar o link dela aí na descrição, pessoal, o link de referência, porque esse é um modelo de notebook que tá em promoção no momento que eu tô gravando esse vídeo. Então, quem quiser, dá uma conferida aí nos links da descrição, tá bom? Lá vocês vão poder ver todos os detalhes, todas as informações. Eu sempre tento fazer também uma pesquisa de preço, galera, pra tentar achar aí os preços mais baratinhos do Brasil e eu deixo os links aí na descrição, tá bom? Pra vocês poderem tá dando uma conferida. Se você já tiver o ZenBook 14, deixa aqui nos comentários tudo que você tá achando sobre ele, como ele tá sendo pra você, como você tá conseguindo extrair os máximos de benefício desse modelo. Isso vai ser muito legal, pessoal, e vocês também vão ajudar várias outras pessoas que acessam aqui o canal, tá bom? Então, participa, deixando tudo aí nos comentários. Primeiro fator muito bom é que ele vem com o processador Core i7. A Asus tem colocado coisas muito boas nas suas linhas de notebook. Eles têm crescido bastante e estão tendo bastante destaque porque conseguem segurar o preço pro consumidor final, mas conseguem também embarcar muita tecnologia boa. Então, você já tem um Core i7, um processador da Intel, aí super parrudo, de uma categoria mais nobre. Quem precisa de velocidade, potência, trabalha no multitarefa, cara, essa é uma das melhores máquinas. Eu costumo dizer que dentro dessa categoria, na minha opinião, esse é um dos melhores notebooks que nós temos hoje no Brasil. Por quê? Ele tem duas telas. Ali onde você tem um trackpad, você também pode ver uma segunda tela. Você pode... Cara, quem trabalha no multitarefa utiliza aquilo. Por exemplo, você trabalha com fotografia. Você pode colocar suas pastas das fotos ali no trackpad e jogar as fotos pro Photoshop, por exemplo. Isso você pode fazer com vídeos também. Arrastar os vídeos pra sua timeline. Você trabalha com uma outra janela na parte do seu trackpad utilizando o touch ali. Então, pra quem trabalha com criatividade, pra quem faz muita coisa de maneira simultânea, sabe? É uma máquina muito legal. Isso é uma característica que você encontra em pouquíssimos modelos. E principalmente, assim, que funciona de fato, né? A ASUS, ela faz bastante pesquisa. Então, eles colocaram no ZenBook 14 algo realmente funcional. Quem escuta a música ali, você pode deixar o play da música, por exemplo. Cara, dá pra utilizar de milhões de maneiras, assim. É uma ferramenta muito diferenciada. Esse modelo de notebook, pessoal, ele vem com 8 GB de memória RAM. Tem muita fabricante aí, hoje em dia, lançando notebook com 2, 4 GB de RAM, né? Tem marca que coloca bom processador, mas não coloca memória RAM. Como é que você vai abrir várias coisas de maneira simultânea? Até por questões dessa segunda tela, precisava ter bastante memória RAM. Porque você vai trabalhar com muita coisa aberta. Então, muito legal a ASUS aí ter colocado 8 GB de memória RAM nesse modelo. Ao mesmo tempo que você escreve um e-mail, você escuta uma música, você tá com várias abas do seu navegador aberto, sabe? Nas redes sociais, fazendo pesquisas, coisas do tipo. Então, quanto mais memória RAM você tiver, mais multitarefa você vai poder trabalhar. E esse modelo já tem 8 GB de memória RAM. Isso é muito, muito show de bola. O link tá aí na descrição, pessoal. Dá uma conferida, uma acessada. E também deixa seu like aqui pra poder ajudar o canal. Se inscreve. O YouTube tá pedindo bastante like, né? Pra poder divulgar os vídeos. Então, participa aqui do canal também, deixando o seu like. Eu agradeço muito quando vocês sempre ajudam o canal aqui. E 256 GB no SSD. O legal de você ter SSD é que a máquina fica mais fina. Então, o designer do notebook fica mais bonito, né? E ele é um notebook que quem gosta de criação adora. Por quê? A tela dele é sensacional. Praticamente não tem bordas. O nível de contraste, de cor da tela é absurdo, assim. Esse é um ponto muito bacana que faz com que esse notebook, de fato, seja muito querido por quem precisa de um modelo mais parrudo, mais profissional. Pra quem quer investir numa máquina que é mais potente. Então, ele tem 256 GB no SSD, né? E não é HD. Isso foi muito bom que a Asus botou SSD. Eu prefiro muito, muito mais um notebook SSD do que modelo HD. Porque o HD já tá ultrapassado. Já é lento, sabe? Você não consegue escrever seus arquivos lá em alta velocidade. Demora pra você salvar alguma coisa. O SSD não é flash, né, pessoal? O SSD economiza bateria. O SSD não tem ruído, não tem barulho. Não tem nada. É sensacional. Esse tipo de armazenamento é muito bom. É como se fosse um pendrive, por exemplo, né? É como funciona a maior parte dos smartphones. Que você tem a memória ali pra você poder armazenar as coisas dentro, né? Fazendo uma simples comparação aí. E esse modelo também vem com o Windows 10 Home. Que é o Windows mais atual que nós temos no momento. Então, se você vai utilizar muitos softwares que são atuais. As últimas versões de pacote Office. Né? Você quer usar um editor de vídeo atual. Um editor de fotografia atual. Ele já vai estar projetado pro Windows 10. Então, isso é muito bom. Esse notebook da Asus, Zenbook 14. É tirar da caixa e começar a usar. Galera, eu também acho ele muito bonito. Hoje em dia, dentro dessa categoria também, em beleza. Ele, na minha opinião, é um dos mais bonitos que nós temos no Brasil. Como eu falei pra vocês, tá em promoção no momento. Não é um notebook de entrada. Já é um notebook bem parrudo. Tanto que ele já roda grandes jogos que nós temos no momento, né? Não é um notebook gamer. Mas ele tem configurações e componentes pra rodar jogos até que bem pesados. Então, por isso que eu quis trazer ele aqui no canal. Porque é uma máquina muito boa. Pra quem quer trabalhar e quer utilizar criatividade. Se você tá pensando em uma máquina dessa pra utilizar pra trabalho de escola, universidade. Gente, essa máquina aqui vai fazer isso com o pé nas costas, assim. Ela é uma máquina muito mais parruda pra fazer coisas muito mais pesadas. Então, se você quer utilizar pra universidade e escola. Saiba que você ainda vai ter muita coisa pra poder utilizar esse modelo de notebook aí. Em relação a exigir potência dele e coisas do tipo, tá bom? Pessoal, é isso. O link tá aí na descrição. Acesse, dá uma conferida, vê todos os detalhes. Aproveita pra deixar o seu like, ativa o sininho, se inscreve aqui no canal. Muito obrigado e até um próximo vídeo, pessoal. Tchau.